Ninguém pode medir o nosso fanatismo e não pode enxergar a grandeza dos nossos ídolos. Eles nunca entenderão nosso orgulho. Nossa casa é nosso templo. A nossa raça você vê dentro e fora do gramado. Na arquibancada somos mais de 8 milhões, cantando, vibrando, torcendo, jogando com o time. E juntos nós somos imbatíveis. Nós somos loucos. Somos cruzeiro. Nós somos loucos. Somos cruzeiro. Dizem que somos loucos da cabeça. Amamos o cruzeiro, é o que interessa. O mundo inteiro teme a veste a negra. Seremos campeões da cabeça. Agora devemos apertar o Vasco pro homem. 3x0 no Vasco hoje. Somos loucos. Somos cruzeiro. Nós somos loucos. Somos cruzeiro. Somos cruzeiro. Somos cruzeiro. Nós somos um. Papiasu! Papiasu! Soé! 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 Nós somos ovos! Soy! Então Ao 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 O Oh! 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 Nós somos cruzeiros, Vem com os meus brasileiros A cada arma de graça Nós queremos alcançar Somos cruceros Nós somos loucos Somos cruceros Nós somos loucos Somos cruceros A TV Mafia Azul está aqui no Mineirão porque hoje é dia de cruzeiro, hoje é dia de libertadores Como vocês podem ver, a Nação Azul já está chegando porque daqui a pouco, às nove e meia, a bola vai rolar Acompanhe tudo sobre cruzeiro e raça aqui na TV Mafia Azul É para o Sassá, vai chegando a Rascaeta, também o Thiago Neto, Rascaeta, Thiago Neto GOOOOOOOL É do Cruzeiro É do Cruzeiro É do Cruzeiro GOOOL É do Cruzeiro G давно G wasn´t G1 G1 eo, 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 eo O que é a campeã brasileira? A gente vai ser a raça, nós queremos a raça. O que é a campeã brasileira? A gente vai ser a raça, nós queremos a raça. O que é a campeã brasileira? A gente vai ser a raça, nós queremos a raça. O que é a campeã brasileira? A gente vai ser a raça, nós queremos a raça. O que é a campeã brasileira? A gente vai ser a raça, nós queremos a raça. O que é a campeã brasileira? A gente vai ser a raça, nós queremos a raça. Chegando na área, Sassá, arrasca, eita! Tenta de novo, Sassá vai sair o gol, vai sair o gol! Não, não está valendo o árbitro... Estamos aqui com o CGE de contagem. O que você achou do primeiro tempo do Cruzeiro hoje? Foi uma partida, né? Agora é buscar o resultado no segundo tempo e fazer mais um para matar o jogo. Aproveitando que a gente está falando do CGE, que é de contagem, vou mandar um abraço para o povo do Mauricinho. Sanduíche, o melhor sanduíche de contagem. Estamos aqui com o Arley, da velha guarda. Então, Arley, o que você achou desse primeiro tempo do Cruzeiro? O Cruzeiro começou muito bem fazendo dois gols, mas depois retroncou um pouco. É, acaba que o Cruzeiro perdeu um pouco do ritmo, entendeu? Mas a torcida, acabando empolgando dentro do campo, graças a Deus, empolgou e a gente conseguiu segurar, né? Pelo menos não chegamos a tomar mais gols aí. Mas vamos ver se agora, no segundo tempo, a gente consegue, ao menos, entrar marcando mais dois gols, né? O Cruzeiro terminou esse primeiro tempo com o placar de 2x1. Você acha que, no segundo tempo, a gente precisa fazer mais gols? O que é necessário? É necessário fazer mais gols, né? Para ganhar, né? E para eles não passar da gente. Porque se fazer mais um, já empata e a gente tem que ganhar. O Cruzeiro precisa ganhar um jogo hoje para conseguir ficar em primeiro lugar. O que você acha que é necessário, nesse segundo tempo, para fazer mais gols e garantir essa vitória? Acho que deveriam mudar algum certo tipo de jogador, como o Sassá. Ele só anda caindo, colocar o Sobs, que é muito bom, e colocar o Manquelo. Eu agrado muito do jogo dele. Eu agrado muito, porque a gente tem que ganhar um jogo hoje para conseguir fazer mais gols. E muita bala, na covardia, seis batalhos, tô levada E muita bala, fogo com amor, deixou lei e dor A do C.T. e do outro, o 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 outro E o outro, o outro, o outro, o outro, o outro, o outro Saí embora da vida, a barra, os três batalhos, o outro Para crescer o tempo, o outro, o outro, o outro O outro, o outro, o outro, o outro, o outro, o outro Saí alguém toimita, a barra, os três batalhos, tô levada Música Encerramos aqui mais uma cobertura da TV Mafia Azul Com mais uma vitória do Cruzeirão Cabuloso Agora líder do grupo Não deixe de se inscrever no canal E acompanhar tudo o que acontece no dia a dia do Cruzeiro A equipe mostrou força, mostrou empenho Soube jogar muitas partidas Principalmente o jogo do Chile lá Que foi fundamental Um empate importante, uma atitude importante que a equipe teve Depois conseguimos o jogo contra o Chile aqui A vitória, depois contra o Vasco E outra vitória aqui foi importantíssima E o objetivo Pela luta, pela atitude Pela força de vontade de todo mundo E pela união do grupo Nós conseguimos o grande objetivo Que era conquistar essa primeira colocação do grupo E o número 40 Transcrição e Legendas Pedro Negri